O nome dele é Thomas. O rapaz tem 34 anos e é formado em designer gráfico. Até aí, tudo normal. A questão é que Thomas resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Sem trabalho e vivendo com os pais, ele optou por tirar férias da complexidade inerente à vida humana. Para ele, viver sobre quatro patas poderia trazer respostas. O designer não perdeu tempo e construiu próteses. Comecei a sentar junto com o cão da minha sobrinha. Percebi que o animal era alegre e feliz por estar no mundo. Assim, refleti. Não seria legal experimentar a sensação? Cheguei à conclusão que queria ser um animal por algum tempo e tirar férias da humanidade. Thomas conseguiu o apoio de uma fundação dedicada à saúde para chegar ao objetivo. O rapaz até se submeteu a um tratamento psicológico para tentar bloquear a capacidade de falar. Como prova decisiva, visitou os Alpes suíços para se misturar durante três dias a um rebanho. Para o homem cabra, a experiência foi um sucesso, que virou um livro a ser publicado em 2016. Compreender ao dia da disponibilidade. Vamos lá.